As vendas no varejo tiveram uma pequena variação negativa no mês de outubro, menos de 0,1%. Os dados acabaram de ser divulgados pelo IBGE e quem vai traduzi-los para a gente é a Priscila Asbeck. Bom dia, Priscila. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, as vendas do setor de comércio caíram 0,1% em outubro, abaixo da expectativa do mercado, que esperava uma alta de 0,8% do setor. Vale falar que essa é a terceira taxa negativa seguida, mas o IBGE fala que essa queda de 0,1% na verdade é uma estabilidade no campo negativo. Com esse resultado, o varejo fica 6,4% abaixo do patamar recorde que foi alcançado em outubro de 2020 e 0,1% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, como se a gente tivesse voltado para o que a gente tinha de volume de vendas antes da pandemia. Tanto no ano de 2021 quanto no acumulado de 12 meses, o setor registra uma alta de 2,6%. O IBGE diz que esse resultado negativo, mas perto da estabilidade, foi disseminado por cinco das oito atividades pesquisadas e as maiores quedas foram do setor de livros, jornais e papelaria, móveis e eletrodomésticos, combustíveis e supermercados. O gerente da pesquisa do IBGE, o Cristiano Santos, destaca que os supermercados que têm um peso grande no setor vinham puxando o índice para cima, mas essa tendência se reverteu em outubro, quando as vendas de supermercados caíram 0,3%. Do lado positivo, o IBGE já destaca a retomada do setor de vestuária, que depende mais das vendas físicas e se beneficiou do avanço da vacinação e reabertura do comércio. Ainda assim, eles falam que a queda na renda impediu uma retomada maior desse segmento. Assim como em setembro, a inflação continuou afetando os resultados do comércio e vale falar que, além do aumento de preços, também pesaram os juros mais altos, com o aumento da taxa Selic, que encarecem os empréstimos. E tem ainda a questão da renda. Mais pessoas estão trabalhando, o que ajuda a melhorar a taxa de desemprego, mas essas pessoas estão voltando ao mercado em vagas de pior qualidade, em vagas informais, com isso o emprego sobe, mas a renda cai. Ou seja, os preços e os empréstimos estão mais caros e a renda está menor, assim as pessoas compram menos. Isso explica esse resultado levemente negativo do setor no mês de outubro. Vale falar também que esses dados se somam ao resultado da indústria, que saíram no ano passado, não, na semana passada. A indústria também caiu em outubro, um recuo de 0,6%. Isso mostra, então, que a nossa economia está começando mal o quarto trimestre, está começando com resultado negativo, tanto na indústria quanto no comércio. Isso pode trazer mais revisões sobre as expectativas do PIB, do crescimento da economia como um todo para este ano. Lu, volto com você. Pois é, Priscila. Preocupante, né, Priscila, que a gente tem agora queda no consumo do brasileiro em relação aos supermercados, um país que está convivendo agora com a insegurança alimentar. E o que a gente tem dito muito aqui também, essa substituição de emprego, pessoa sendo contratada de novo com um salário menor, né, Priscila? Exatamente, a gente vê que inflação é algo que está diretamente ligado com o setor de supermercados, de alimentos. Então, a inflação está subindo muito, acumula uma alta de quase 11% em 12 meses. Então, com isso, as pessoas estão com a renda mais apertada, pelo motivo que você falou, essa substituição de empregos, e os preços estão subindo. E aí, o que acontece aqui? Para a população de baixa renda, essa combinação entre preços altos e renda menor é uma combinação muito cruel, né? Porque na alta renda, as pessoas vão substituindo os produtos. Na baixa renda, o que acontece é que as pessoas deixam de consumir, alimentos importantes e entram nesse estado aí de insegurança alimentar, que é um estado dramático para boa parte da população brasileira. Exatamente. Obrigada, Priscila. Tem muita gente no Brasil agora fazendo apenas uma refeição por dia.